é pessoal esse matinho aí seco no chão aí são as ramas do açafrão que eu vou colher agora e vou mostrar pra vocês essa colheita tá saindo aqui pessoal tá muito profundo entendi cavucar mais profundo aqui olha só esse torrão aqui ó ó vou acelerar a câmera aqui pra poder não ficar um vídeo muito longo olha aí pessoal então de umas cinco cabecinhas dessa aqui ó rendeu mais ou menos uns cinco quilos de açafrão aqui a terra já está macia de novo fofa preparada para agora adubar e plantar novamente para o ano que vem colher se você quiser que eu ensino com o meu processo esse açafrão como que eu faço para poder transformá-lo em pó coloque aí nos comentários deixe aí o seu comentário clique em gostei deixa aquele joinha abençoado vai me ajudar muito no canal e clique no sininho também para receber notificações dos novos vídeos aquele abraço olha aí pessoal já comecei a higienizar os tubérculos né do açafrão agora eu vou separar separar cada um tirar essas raízes isso aqui ó eu volto com ela para terra para poder fornecer a próxima safra aqui ó eu já comecei a separar e depois eu vou mostrar para vocês como eu faço para desidratar e aqui para poder fazer o pó do açafrão e esse açafrão que você faz em casa é puro só o açafrão em alguns lugares que você compra o açafrão em pó infelizmente ele vem misturado com fubá e eles utilizam fubá para poder fazer volume e esses assim ó que estão mais sujos a gente higieniza lava com a escova e depois que separar lava de novo olha vai vai lavando e vai soltando as os dedinhos gente isso aqui é roça viu e estou na roça uma roça bem simplesinha mesmo mas um lugar de muito carinho e amor aqui eu sou muito bem recebido muito bem tratado graças a deus aqui mora a diúva ela é uma prima então olha aqui a gente vai higienizando e separando aqui foi o lugar onde eu colhi o açafrão então como eu mostrei para vocês essas essas pontas enraizadas assim a gente vai e ó em terra e aqui serão as novas novos pés além das que já ficaram aqui dentro né que a gente colhe mas acaba ficando e assim o ano que vem teremos mais olha aí pessoal como está o açafrão está sequinho agora vou triturar no liquidificador olha aí pessoal coloquei mais um pouco aqui no sol e depois que eu triturei no liquidificador para certificar que está bem seco e aí e aí e aí e aí e aí